Olá, bom dia a todos os nossos leitores, seguidores e amigos aqui do Jornal do Oeste. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bruna. Bom dia, você que se liga nas redes sociais do Jornal do Oeste. Hoje o programa é nosso e diferente. Na rua. Na rua. Não é só o J.O. na rua, mas o programa é nosso e também vem pra cá. Também vem pra cá. E a gente vai falar um pouco dos destaques da edição impressa desse fim de semana, que traz como manchete os Jogos Abertos do Paraná, que deixaram um saldo positivo para a cidade de Toledo, né, Márcio? Extremamente positivo. Durante aí uma semana, nós tivemos aproximadamente 4 mil pessoas circulando por Toledo. Claro, nesse fim de semana tivemos também a meia-maratona do Rotary, que também acabou contribuindo, mas de qualquer maneira os Jogos Abertos do Paraná. Voltamos. Voltou, voltou. Tinha dado uma travadinha normal. Uma travadinha, segunda-feira, né? Quem é que não trava na segunda de manhã, né? Segunda-feira, exatamente. Bom, o outro destaque é o pai e filho Denshuski, da Viola Caipira. Como é que é? Denshuski. Denshuski. Muito bem. É, tem essa matéria especial aí do pai e filho da família aí, né? Coisa de fim de semana. Muito bem. Agora, vamos explicar, dona Bruna Manfroy, porque é que estamos aqui no meio, literalmente, da Parigodisousa. Isso mesmo, estamos aqui hoje exclusivamente para falar algo diferente, que parece que nunca ninguém ouviu na vida. É. Né? Sobre regras de trânsito para ciclista. Para ciclista. Olha só que coisa interessante. Ó, é o seguinte, a Parigodisousa talvez seja um bom exemplo do certo e ao mesmo tempo do errado, né? Nós estamos aqui, ó, se a Jéssica puder mostrar. Vamos dar uma abertura para ela aí, ó. Dar uma abertura aqui, ó. Aqui a gente tem a pista exclusiva para pedestres e para ciclistas. Então é a tal da ciclovia, né? Quem nunca ouviu falar, né? Isso aqui é uma ciclovia, tá certo? Para andar bicicleta aqui em cima, no caso, né? E em compensação, vira e mexe, a gente tem ciclistas circulando de maneira errada. Seja fora da ciclovia, seja na contramão. E não pode, né, Bruna? Não pode. O que a gente mais vê aqui, que é muito comum, é ciclista andando na via. E vamos pensar que essas vias são movimentadas, né? Olha a quantidade de carro. Se existe a ciclovia, é para andar na ciclovia. E a você que for adquirir uma bicicleta ou achar que esse é o teu meio de transporte adequado, né? Saiba lá, Deus, por qual razão você vai escolher. Adquira também a cartilha nacional de trânsito. O que você acha, Márcio? Boa ideia, ótima ideia. Porque é um veículo não motorizado, mas também tem que seguir as regras de trânsito. Então se você está andando na mão, você tem que andar na mão da via. Você não pode andar na contramão. Se tem placa de pare, você também tem que parar. A preferencial não é tua, né? Então tem algumas coisinhas assim que tem que lembrar. É que às vezes as pessoas pensam, por questão de bicicleta, que elas podem fazer o que bem entendem. É o mesmo caso do pedestre, né? Aqui, ó, acabaram de passar duas pessoas. Essa senhorinha é super correta, de capacete, toda certinha ali, ó. A menina também andando na ciclovia, né? São bons exemplos. A gente um pouquinho mais cedo aqui, passaram alguns ciclistas, coincidentemente, na ciclovia. Mas isso não é bem uma regra. Não, não é uma regra. A gente observa bastante ciclista andando nas ruas laterais, inclusive na contramão, colocando a vida dele em risco e na calçada também, o que é proibido. É proibido, é proibido. E o motorista de carro tem que lembrar que a bicicleta é um veículo, então também tem que respeitar um certo limite e tudo mais, né? Tem uma distância mínima para você passar. É, ó, lá está um bom ciclista. Muito distante. O carinha lá. O Mauro Piscini mandou aqui, buenos dias, buenos dias. Buenos dias, Mauro. Aí é o seguinte, os grupos de ciclistas também não são 100% certos, não. É. Inclusive, nós estamos tendo um problema muito sério na região do Parque Ecológico de Vapaimbarth, bem pertinho aqui do Jornal do Oeste, especialmente à noite. Nós estamos numa época bastante quente, as pessoas ali é um local... Muito bem, voltamos. Então eu estava dizendo que aqui no Parque Ecológico, há um problema muito sério do fluxo de pessoas que vão praticar atividade física. Entre elas, ciclistas que aproveitam para andar. E ali tem um problema sério, porque a ciclovia cruza a pista de caminhada. Então fica o alerta, tanto para quem anda de bicicleta, como para quem prefere fazer a sua caminhada ou a sua corrida. Precisa haver o respeito mútuo. Isso mesmo. Então, ali não é pista de corrida, para ciclista passar a 80 por hora. E tem que lembrar que é uma questão de o que convém na hora, né? Dá para eu passar, eu vou continuar correndo, vou passar com a bicicleta. Não dá, eu espero. Como algumas coisas que em outro dia a gente comenta sobre os pedestres aqui de Toledo. Aliás, o Mauro lembrou muito bem aqui. E os motoristas precisam dar seta para onde vão virar também. Passou um senhor na ciclovia, um fora e agora para lá está indo um também fora da ciclovia. Como não é incomum o que nós estamos falando. Aqui é muito... E quase deu um acidente lá na esquina. O senhor que estava na contramão, ele cruzou na frente de todos os carros com o sinal aberto. Então, a Parigua de Souza é um verdadeiro oásis. Oásis das não-regras do Detrão. O Mauro lembrou muito bem. A gente está falando hoje de ciclistas especificamente. Mas quem trafega diariamente no trânsito de Toledo se assusta com a quantidade... Seta é opcional, acho que, nos carros aqui. Eu acho. Inclusive, em alguns carros deve ter aquele negócio chamado teia de aranha, sabe? Teia de aranha. Que não usa nunca. Não usa nunca. Não usa nunca. Concordo com você. Pode usar, não dói, não incomoda. Vai virar para a esquerda é para baixo, vai virar para a direita é para cima. Para cima é tudo certo. Você me deu a minha mãe que vai por lá no meio do auditório e parou o carro. Ele não quis para ele ver. Tem que pensar, né? Então, é isso aí. Bom, tem também aqui, ó, Márcio, só para a gente complementar, que a aviação regional vai ter nove voos novos marcados. Através do programa Voe Paraná do Governo do Estado. Campo Mourão, no Centro-Oeste, que vai até Curitiba, é um dos voos. União da Vitória, então fique atento, está na página 22 aqui do Jornal do Oeste, impresso deste fim de semana, quais são esses... Esses novos voos que atenderão aqui o Estado do Paraná. E a gente também tem um destaque aí para o Doctor in Concert. Doctor in Concert. Essa semana, se tudo der certo, a gente vai estar com o pessoal aí do Doctor in Concert para falar a respeito do evento que vai acontecer dia 23 de novembro em prol do Lar dos Idosos. Falando em eventos, essa semana nós teremos, na quinta-feira, dia 24, o tradicional encontro das mulheres trabalhadoras rurais. Esse ano será no distrito de 10 de maio, lá no Clube Socedema. Então, na quinta-feira, as mulheres têm um evento especial o dia inteiro dedicado a elas. Aproximadamente 650 mulheres já estão confirmadas neste evento na quinta-feira. Mais algum furo, Márcio, para a semana aí? Um negocinho? Dá para dar uma adiantada? Tem um negócio que deu entrada na pauta da sessão da Câmara. O vice-prefeito Tito Furlan pediu licença sem remuneração por 60 dias para cuidar de assuntos particulares. Esse projeto de resolução foi votado em primeiro turno na semana passada e será votado em segundo turno na sessão ordinária desta segunda-feira. Começa às duas da tarde na Câmara Municipal. Também está previsto, né? Também está previsto, ou prevista, melhor dizendo, a votação do projeto de resolução que aumenta o número de viagens na Câmara de Toledo. Está na pauta, vamos ver se os vereadores votam hoje esse projeto de resolução. Então a sessão na Câmara começa às duas da tarde. Isso mesmo. E se você quer ficar bem informado do que acontece lá na Câmara, é só comprar amanhã a edição impressa do Jornal do Oeste, acessar jornaldoeste.com.br ou acompanhar o que vem por aí no final de tarde com o editor, certo? Certíssimo. Bom, vamos dar então o nosso último recadinho. Último recadinho. Quer comprar, quer vender ou quer alugar? Pacto Imobiliário, né? Pacto Imobiliário, do Amarildo e Filhos. E Filhos. Ah, Amarildo, olha só, se você está procurando uma casa para comprar, para alugar, o que é mesmo colocar o seu imóvel, a venda ou locação, procura o pessoal da Pacto que lá, né? Certeza de bons negócios. Bons negócios, pessoas idôneas, tranquilo. Tranquilo. Até voa. Agora já está voando. Eu vou pegar aqui. Corre ali para não sujar a nossa cidade. Porque a gente não pode deixar o meio ambiente sujo. Não pode. É isso, dona Bruna? É isso, por hoje, pelo momento. A gente fica aí aguardando informações da cidade. A qualquer momento, o JO na rua pode entrar e você pode ficar acompanhando essas novidades aí, né? Ficar acompanhando, exatamente. No final do dia, conversa aqui com o mocinho para você também ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em Toledo e região. E amanhã, o programa é nosso a partir das 10 da manhã. A partir das 10 da manhã, o entrevistado ainda está sendo organizado, se tudo der certo. Porque tem uns entrevistados, tadinhos, que eles têm agenda e é corrido. É difícil. E daí a gente tenta fazer o possível. Mas, essa semana, a gente tem bastante coisa. Bastante coisa. Tem doctor em concert, tem dupla sertaneja. Tem dia da saúde bucal. Nacional da saúde bucal e por aí vamos. Muito bem. Ó, o programa é nosso, vai ficando por aqui, desejando a você... Ah, vamos falar do tempo, né? O tempo. Choveu bastante. Choveu muito, 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 muito. Antes de encerrar, eu estou abrindo aqui, ó. Previsão de tempo nublado para hoje, tá? E amanhã já tem previsão de sol de novo. Pois é, né? Tá certo? Pancadas de chuva só no fim de semana. Só no fim de semana. Bom, em fim de semana é melhor, né? Melhor, né? Quando chove. Ah, quem não gosta de dormir com barulhinho de chuva, hein? Muito bem. Essa noite estava bom. Estava bom. Estava ótimo. Estava tranquilo, sossegado. Ó, o programa é nosso vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos, ótima segunda-feira. Voltamos. Eu volto no fim de tarde, abrindo amanhã com o programa é nosso. Isso mesmo. Um beijão a todos e acompanha a gente no jornaldoeste.com.br e nas nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau, tchau.